Hoje eu vou lapidar esse Green Gold, muitas pessoas não sabem, mas o Green Gold ele é um mineral tratado, ele passa por tratamento de irradiação e essa peça possui uma coloração incrível, olha só que linda. Hoje eu vou transformar ela em uma esfera, uma esfera toda lapidada, brilhosa. Aqui eu já escolhi a pedra, né? Eu pretendo fazer uma peça pequena para poder ser utilizada como pingente, né? E até mesmo como anel, depende muito do gosto de cada pessoa. E vamos cortar ela bem aqui, ó, onde tem uma inclusão e logo em seguida vamos começar no processo de facetamento. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha só, pessoal, depois do processo de ser e forma, a gente ficou com essa bolinha, ó. Ela ainda tem muita irregularidade, então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou escolher essa superfície plana para estar colando o primeiro DOP e iniciar o processo de calibragem aqui da nossa pedra, né? Eu vou escolher essa superfície plana para estar colando o primeiro DOP e iniciar o primeiro DOP e iniciar o primeiro DOP e iniciar o primeiro DOP. Eu vou escolher essa superfície plana para estar colando o primeiro DOP e iniciar o primeiro DOP. Eu vou escolher essa superfície plana para estar colando o primeiro DOP. Eu vou escolher essa superfície plana para estar colando o primeiro DOP. Eu vou escolher essa superfície plana para estar colando o primeiro DOP. Eu vou escolher essa superfície plana para estar colando. Eu vou escolher essa superfície plana para estar colando o primeiro do apostkami. Isso é somente. Ex��� comparativa com certeza. e olha só pessoal essa daqui a primeira faceta 100% polida da nossa esfera né essa parte de baixo nem precisava ter polido tudo né porque eu só vou utilizar até aqui ó que é a base do triângulo mas como já estava ali posicionar então o momento foi completo pode diamante é excelente para fazer polimento eu tô utilizando o grão 50 mil ele demora um pouco mais porém o resultado fica impecável agora já manchei a faceta mas agora vou continuar aqui o processo de polimento e já já eu volto para mostrar para vocês essa carreira completamente polida esse aqui é o resultado do polimento da gema né todas as facetas eu vou criar aqui umas linhas de facetamento fosco ou seja são facetas congeladas que vão criar um efeito ainda mais bonita e já vamos passar para o processo de transferência logo em seguida para iniciar o facetamento aqui da coroa da nossa gema e aí 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 Música 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 Música